BMC News, informação que gera valor. Estamos de volta nesta sexta-feira, meio-dia e quatro minutos. Chegou a hora da gente receber o professor Marcos Vinícius de Treitas, aqui na nossa programação, professor de Relações Internacionais. Professor, obrigada pela sua presença, mais uma vez, bem-vindo. Prazer estar com vocês hoje, Paula. Obrigada. Professor, a gente acabou de trazer aqui a informação, a FMI confirmando o acordo com a Argentina, diz que o país terá acesso, então, ao desembolso de 7,5 bilhões de dólares após uma revisão. De acordo com o fundo, a situação econômica da Argentina se tornou muito desafiadora em razão da seca mais forte que o esperado, e essa foi a razão para o descumprimento das metas econômicas. Em primeiro lugar, queria entender a sua visão sobre este acordo. FMI assinando aí, confirmando de fato esse acordo com a Argentina. E se seria, se só esta medida, no caso, ela é suficiente para a recuperação do país. Eu acredito que o grande problema que a Argentina enfrenta, Paula, semelhante a outros lugares da América Latina, é uma questão de gestão. E há muitos anos que a Argentina pega os investimentos, pega os empréstimos do Fundo Monetário Internacional, e tem, em razão, de enormes dificuldades domésticas. E a gente já teve até o caso de, no passado, eles não pagarem a dívida. E isso gera uma perspectiva negativa sobre a própria Argentina. O grande problema é que, para o investidor internacional, Argentina, México, Peru, Brasil, é tudo a mesma coisa, e o pacote cai na mesma situação. Então, esse que é o grande desafio que a gente sempre tem, de tentar destacar individualmente os países que estão na região, numa situação positiva. Então, toda vez que a gente tem uma situação grave na Argentina, ou em qualquer país latino-americano, o investidor internacional, ele olha isso como um pacote. E o grande desafio que a gente enfrenta é justamente tentar dissociar-se disso. Existe também uma preocupação aí, até a geopolítica, à medida que você vê a China desempenhando um papel mais importante na própria região, que instituições como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, passam a ter uma relevância secundária. Então, tudo isso faz parte deste contexto que a gente precisa entender aquilo que está acontecendo. Agora, os argentinos, com a aprovação do Fundo Monetário Internacional, conseguirão aí viabilizar outros tipos de investimentos, porque o selo de aprovação do Fundo Monetário Internacional dá aí para eles outras possibilidades. Então, a única coisa que nos vai essa torcer é para que a Argentina consiga resolver os seus problemas, mas a impressão que nós temos, em razão da situação política do país, é de que esse fundo, isso não será necessariamente bem gerenciado. E nós teremos também um ano eleitoral aí que se aproxima, talvez com isso as coisas modifiquem um pouco. Professor, nesse cenário argentino, o senhor comentou sobre a situação política. Num ano eleitoral com recessão, inflação, três dígitos, mais de 120%, um cenário eleitoral onde não dá para saber direito quem vai sair candidato. Um aceno como esse do FMI pode trazer um pouco de tranquilidade? Claro que o ambiente é muito turbulento, mas pode trazer um pouco de tranquilidade para os cidadãos, para a economia, para a própria política argentina, para o próprio povo argentino? A grande preocupação nessa história toda é que isso de alguma forma convalide o governo atual e que ele consiga ali fazer uma sucessão por causa deste alívio temporário que o empréstimo pode criar e aí vai se criar uma falsa percepção de que está tudo bem, que a situação está melhorando efetivamente. Então, o grande desafio nessa história toda é justamente não querer que o fundo monetário, por este tipo de situação, esteja necessariamente interferindo no cenário eleitoral argentino. É por essa razão que muita gente se criticava a atuação de determinados governos em favor de que estavam mobilizando para que a Argentina recebesse esses fundos, porque o objetivo nada mais era do que arrefecer a situação eleitoral eleitoral momentânea e com isso tentar convalidar as ações atuais. Então, esta que é a grande preocupação. Em segundo lugar, como a gente não sabe o governo que virá posteriormente, fica aí uma... Claro que o governo que virá posteriormente tem, por regras, o direito internacional de manter aí os termos do acordo que foi feito. Mas, com certeza, este é o outro lado da moeda. Se, por uma forma, de uma maneira, arrefece a situação, por outro, isso aí será utilizado pela oposição, quero crer, de uma maneira muito intensa para dizer que o governo argentino, a administração atual, levou o país novamente aos braços do Fundo Monetário Internacional e ninguém gosta desse tipo de situação. É só nós nos lembrarmos do Brasil na década de 80, de Portugal e de Espanha durante a crise do euro. Então, ninguém gosta destas medidas de condicionalidades impostas pelo Fundo Monetário Internacional. Então, resta saber como é que isso vai ser administrado politicamente no país. Maravilha. Professor, mudando um pouquinho de assunto, mas, essa semana, teve um encontro da ex-presidente Dilma, presidente dos BRICS agora, líder dos BRICS, com o presidente Vladimir Putin lá em São Petersburgo, buscando alguma forma de fazer com que o banco pudesse subsidiar algumas transações da Rússia ou mostrando uma aproximação desse país com a Rússia. Queria saber a impressão do senhor justamente porque tem um questionamento a respeito da aproximação de vários países, incluindo o Brasil, com a Rússia e como que isso fica nas relações internacionais e diplomáticas do país, do Brasil e também de todos esses países, com a Rússia, um país sancionado por conta da guerra contra a Ucrânia. É a partir do momento que a gente faz parte do BRICS, que não é uma organização internacional, diga-se de passagem, mas é um acordo de cooperação entre os países que têm se desenvolvido ali, maneiras de cooperação juntas, inclusive, com a criação do banco. Não há que a gente querer questionar e dizer que não estamos juntos com a Rússia nesse momento. Não é? Porque faz parte desse processo internacional de aproximação entre esses países e de estarem mais próximos com aquilo que você vê dentro do cenário internacional. Então, o grande problema de alianças nesse processo todo é que quando você se alia a alguém, você necessariamente é igual casamento, é na saúde, na doença, na tristeza, na alegria. E aí você tem esse processo todo que a gente vê de uma tentativa de jogar a Rússia para o ostracismo internacional. E você vê que, por exemplo, em razão até mesmo da contra-ofensiva ucraniana não estar tendo tanto sucesso como se esperava inicialmente nesses dois meses de verão, o que nós temos observado é que até a própria retórica dos Estados Unidos tem falado mais com relação à China, que está ajudando a Rússia comprando drones ou vendendo drones ou vendendo equipamentos militares. Então, tudo isso vai tentando se criar uma narrativa negativa com relação à Rússia que descumpriu o direito internacional, afinal, ela invadiu, ela é a potência invasora. Mas o que a gente nota também é que as sanções não estão funcionando, esse tipo de aceno é para justamente se dar a impressão de que o negócio não é 100% branco ou preto, mas está ali na zona cinzenta. E eu fiquei surpreso até que, até comentei, acho que uma vez, recentemente eu estava no aeroporto de Istambul e fiquei surpreso ao ver que eles estavam aceitando rublos como moeda de troca. A Turquia é um país importante nesse processo. Professor, ainda sobre esse tema, a Dilma teria ali defendido as negociações entre o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, serem feitas com moedas nacionais sem o uso do dólar. Esse é um tema que a gente já viu sendo falado anteriormente, mas agora ganhando um pouco mais de espaço. A gente está num momento, inclusive o Felipe falou sobre essas relações diplomáticas, de uma possibilidade também do Brasil, junto à frente ali do Mercosul, não é o Mercosul, fugiu a palavra? Ele tentando assinar o acordo do Mercosul, mas o Brasil está como isso. Líder do Mercosul. Líder do Mercosul para angariar, junto com a União Europeia, a assinatura daquele acordo. O fato de ter ali uma aproximação, vamos dizer assim, ainda mais com a Rússia, nesse sentido, pode acabar atrapalhando ou trazendo algum tipo de receio, ainda mais da União Europeia, diante desse embate? O acordo demorou 20 anos para ser assinado. Nós vivemos em um acordo por mais de 40 anos. Eu não acho que é, assim, extremamente premente que o acordo seja efetivamente levado a cabo, até porque é um dos méritos do governo anterior, que firmou o acordo, e o processo de aprovação é justamente a retificação diante dos parlamentos. Eu não acho que seja aí uma sangria desatada, porque se já se esperou tanto tempo para que esse acordo viesse a se tornar uma realidade, eu também não sei a quantidade de números, o quanto isso vai mudar profundamente a situação no Brasil. Até porque, se nós olharmos, o continente europeu enfrenta sérias dificuldades com relação à sua situação doméstica, a questão da guerra, da Ucrânia, o preço energético, tudo isso. E eu acho que, num momento assim, nós deveríamos até refletir se, talvez, dentro do próprio BRICS, nós estaríamos melhor negociando acordos de livre comércio com China, com Índia, que efetivamente poderiam trazer resultados maiores e melhores para o Brasil do que esta lenga-lenga que vai se arrastando há tanto tempo, e que o Brasil é até humilhado internacionalmente com a questão do meio ambiente, porque sempre o Brasil está aquém naquilo que vem fazendo na questão ambiental, e os europeus, de uma maneira até hipócrita, são os primeiros a apontar o dedo, dizendo, olha, vocês não estão cumprindo com as metas ambientais, considerando que a Europa também teve os seus vários problemas ao longo da história na questão do meio ambiente. Professor, ainda falando na questão da Rússia, a gente tem visto ela angariando uma série de apoios. O senhor comentou a questão do rublo na Turquia, lá em Istambul. Saiu um relatório não confidencial dos Estados Unidos mostrando uma ascensão, uma aproximação um pouco maior com a China, com outros países, também agora por meio dos BRICS e tudo mais. Eu queria saber a percepção, passado um ano desse conflito, onde teve um pico, um escalonamento, e agora parece que as coisas seguem, mas sem ganhar tanto destaque assim. A Rússia está voltando ao cenário internacional? A Rússia está fazendo um movimento de angariar mais apoios e, mesmo sancionada, continuar relações bilaterais, relações multilaterais com vários países importantes no cenário global? Um dos termômetros que a gente pode utilizar é que, há alguns anos atrás, há alguns anos atrás, o presidente Putin se reuniu com vários líderes de países africanos, se não me engano foram com 45 e, nessa semana, teve uma reunião que teve 18. Então, você nota ali que houve uma redução no número de participantes desse relacionamento Rússia-continente africano. Só que, nesta reunião, ele anunciou uma série de medidas, inclusive, de venda, não venda, mas de doação de grãos para os países africanos que haviam assinado acordo. Então, você nota que a Rússia tem aí exercitado uma série de ações, tem feito com uma série de ações justamente no sentido de tentar voltar ao tabuleiro. Mas ela entende que vai enfrentar ali a resistência dos Estados Unidos, do Reino Unido, da própria Alemanha e dos países da União Europeia, porque todo mundo achava que, com este apoio do Ocidente, talvez a Rússia capitulasse nesse processo todo. E a gente viu uma série de coisas nesse processo ao longo dessa história. Teve o grupo Wagner, teve aquela história de que o Putin poderia estar bem de saúde, uma série de coisas que a gente viu que foi se tentando construir uma narrativa contrária à efetividade do exército russo, que nós estamos vendo, e não sou eu que estou falando, até as mídias têm mostrado aí algumas falas de autoridades no sentido de que a contra-ofensiva ucraniana, acompanhada de equipamentos cedidos pelo Ocidente, não estão tendo o sucesso que se esperava. Então, o que revela que a Rússia não é, que é um invasor, mas resiliente, e que o exército russo não é tão ruim quanto a gente até estava dizendo. Diziam que mesmo na Ucrânia, a Rússia era o segundo melhor exército do mundo. O que se queria dizer é que aquela situação não era efetiva com relação à capacidade russa de enfrentar a guerra. Professor, falando ainda sobre o tema da Rússia, essa aproximação, até a gente trouxe mais cedo, que o Putin elogiou a amizade militante ali de Rússia e Coreia do Norte. Como que você enxerga essa aproximação que a gente vê ali? Ele até inclusive prometeu fortalecer os laços políticos, econômicos e de segurança com a Coreia do Norte. traz ali, soa, de repente, para o Ocidente, para as nações que têm colocado muitas sanções até na Rússia, como um tom de uma ameaça por conta da força armística. Ih, fugiu a palavra. Como? Armístício. Obrigada. Armístício. Muito obrigada, Felipe. Acho que é armamentista, não é? Armamentista. Armamentista. O armístício é uma coisa que... É verdade. Ajudei atrapalhando a professora. O pessoal vai ficar bravo na hora de fazer o corte, né? Exato, então. Volta. Vou voltar, Felipe. Mas a questão é a seguinte, né? Eles, inclusive, estão comemorando aí os 50 anos, se eu não me engano, do armístício. Agora sim. Não é? Entre a Coreia, as duas Coreias. Uma guerra que foi esquecida e que, de alguma forma, não terminou, né? Porque o armístício não significa que você assinou um plano de paz. E é engraçado que nas duas Coreias se celebra de jeito diferente. Na Coreia do Sul se celebra como o dia do armistício e na Coreia do Norte se celebra como o dia da vitória. Porque, afinal, a Coreia do Norte, nesse processo todo, entende? Quando eu estive na Coreia do Norte há alguns anos, os norte-coreanos entendem que o armistício para eles foi uma vitória porque eles estavam ali lutando contra os Estados Unidos, inclusive teve, cujo general MacArthur havia pensado na possibilidade de utilizar, reutilizar a bomba atômica naquela guerra. Então, foi com a ajuda da China que os norte-coreanos conseguiram ali reter a posição, manter-se ali o paralelo 38, onde eles estão delimitados, aquela zona desmilitarizada. E, com isso, eles têm aí se mantido ao longo do processo com a família Kim, assumindo ali a liderança do país e mantendo todo esse processo quase dinástico naquela região da Ásia. A Coreia do Norte é um parceiro importante porque ninguém quer ver ali uma Coreia do Sul unificada, uma Coreia unificada, porque se você entenderia que se houvesse uma unificação das duas Coreias, você teria uma prevalência econômica da Coreia do Sul e uma coisa que os próprios países não querem é que uma Coreia do Sul prevalente na região pudesse, de alguma forma, estar mais próxima dos Estados Unidos, assim como o Japão está. Então, não interessa, nesse sentido, que haja uma unificação das Coreias nesse processo todo. E, obviamente, que para fortalecer o próprio regime do atual líder norte-coreano, o Kim Jong-un, ele precisa ter aliados. E não há dúvida de que a aliança com a China lhe dá turistas, lhe dá desenvolvimento econômico, lhe dá recursos econômicos. E, obviamente, que diante desse cenário em que nós vemos aí que, apesar de todas as críticas, o Exército Russo ainda é um importante elemento dissuasivo na questão de guerras, isso dá para a Coreia do Norte ali a possibilidade de não somente contar com o seu arsenal nuclear, mas com a proteção russo. Então, as coisas funcionam nesse sentido justamente para que o Kim Jong-un consiga se garantir na permanência e na manutenção do regime. Todo mundo que, de alguma forma, acreditou no Ocidente ou foi removido pelo Ocidente, como a gente viu no caso do Mamá Gaddafi na Líbia ou do Saddam Hussein, a tentativa de se tirar o Bachar Al-Assad na Líbia. Mas tudo isso que a gente nota é que o fato de ele ter ali armas nucleares e este tipo de aliança tem feito com que ele consiga manter-se no poder, apesar de toda a pressão internacional. Mas essa aproximação dos dois, isso causa um alerta ainda maior para o Ocidente ou não? Eu acho que não. É só uma perpetuidade da família Kim no poder e a garantia de que eles não serão removidos por movimentações do Ocidente com relação à troca de regime, como a gente vê ocorrendo com muita frequência quando nós, no Ocidente, entendemos que aquele regime político não é conveniente para nós nesse processo. Então, esta é a situação que você enfrenta ali. Mas a preocupação, sim, é para o Japão, obviamente, que é por onde passam os mísseis. Os mísseis, os testes nucleares sempre passam por cima do Japão. E como eles tiveram ali uma briga, não é uma guerra, tiveram guerra com o Japão, obviamente que existem ali alguns conflitos históricos que sempre podem ressurgir. E este, sim, é um problema para o Japão e seria um problema também para os Estados Unidos, que é quem faz a segurança do Japão, basicamente. Professor, quero entrar num assunto, né? Já tentando finalizar aqui uma última pergunta da minha parte. É sobre... Nas últimas semanas, na última semana especificamente, a gente tem visto muito falar a respeito daquele sumiço do chanceler chinês, né? Que ele não era visto há tanto tempo e aí, de repente, ele foi retirado do cargo e foi colocado uma outra pessoa, porque ele estaria tendo uma ascensão ou um destaque no cenário político chinês. Eu queria entender um pouquinho a respeito de algumas situações, né? O que acontecem na China, a gente viu que não é uma primeira vez. Algumas outras vezes, outras pessoas, outros parlamentares, diplomatas, empresários, eles também acabaram saindo de cena, né? E depois voltaram, depois apareceram. O que acontece, professor? Como que uma pessoa some ou desaparece ou sai de cena num contexto, né? Tão amplo e geral assim como o político ou de destaque no país asiático? Veja que interessante, né? Eu ouvi essa questão e eu estava pensando, pelo menos as pessoas reaparecem, né? Não acontece no caso da Rússia. Verdade. A turma sempre fala, né? No caso da Rússia. Professor, sempre tentando olhar o lado positivo, né? Ah, meu Deus. O episódio que eu sempre gosto de me lembrar é do cara que estava na UTI e se suicidou, né? Em Moscou. Então, eu sempre acho muito pitoresco esse caso. Mas você teve ali a situação do CEO do Alibaba, né? Também. Que aí ficou isso. E crianças, né? A gente vê que existe uma série de narrativas que vão se criando. Eu não sei o que aconteceu com o atual chanceler, se ele teve um problema de saúde, né? Porque este que às vezes há algumas reclamações com relação à transparência no regime chinês. Mas o que a gente viu é que quem retornou e quem está na posição é extremamente qualificado nessa questão internacional. E é por essa razão, se eu não me engano, foi o Wang Yi, né? Que era, que voltou a posição, que era o cidadão responsável no Politburo com relação à questão de relações internacionais da China. Então, o grande problema é que muitas vezes não existe esta satisfação constante à opinião pública com relação à liderança chinesa, com relação ao estado de saúde, alguma coisa que aconteceu. Mas a gente sempre associa, e esse que é o grande problema sempre que a gente tem no Ocidente, é de que alguém vai sair e afetou o regime e, de fato, aquilo vai criar uma série de preocupações internacionais. É só lembrar o que aconteceu até com o Rujintal, na reunião do partido, que foi retirado e todo mundo vê uma série de teorias conspiratórias. Esse que é o problema, às vezes, de você ter um regime que talvez não prime por uma transparência 100%. Mas eu sempre gosto de me recordar, viu, Paulo, que nessa história toda a gente sempre gosta de falar... Mas isso, eu não sei, alguns anos atrás nós tivemos uma campanha eleitoral com aquele delegado da Polícia Federal, que era muito famoso em São Paulo, que estava hospitalizado e era candidato... O Tuma, não é? Sim. Ele estava hospitalizado, todo mundo sabia que ele estava hospitalizado e ainda continuava em campanha eleitoral para o senador. Ou até mesmo a história do próprio Tancredo Neves, né? Que muita gente diz que havia falecido algumas semanas e que ainda continuava nesse processo todo, como se esperando ali pelo dia 21 de abril. Então, o grande problema não é o regime A ou B, mas é a questão de transparência que você enfrenta aí. E nem sempre todos os líderes políticos querem aí que a sua situação pessoal ou de saúde seja, de alguma forma, expressa ou esteja aí aos olhos da mídia o tempo inteiro. Maravilha, professor. O tempo passou rápido, quero agradecer. Obrigada pela sua presença. Sempre um prazer. Prazer. Nos vemos em breve. Nos vemos em breve agora sim, né, professor? Agora o professor vai ali para... Embora, depois a gente continua aqui sempre de forma remota. Obrigada, professor. Sempre um prazer, Paula. Até mais. Obrigada. A gente vai terminando aqui, mas antes de me despedir, teto Felipe e de vocês, deixa eu só trazer mais um giro da Débora, para a gente atualizar a movimentação do mercado. Fala, Débora. Vamos lá, olha só, Paula. A gente tem aqui o Ibovespa.